No décimo episódio da série Caminhos de Nova Friburgo, vamos fazer um passeio diferente. Ao invés de irmos em apenas um só lugar, vamos percorrer diversos locais e ouvir muitas histórias. Hoje, eu e o repórter Bernardo Fonseca vamos em busca da Rota Cervejeira, das fábricas aos bares, que atraem friburguenses e turistas. Vem com a gente! A Rota surgiu no final de 2014, a partir da união de seis cidades serranas produtoras de cerveja. Petrópolis, Teresópolis, Cachoeiras de Macacu, Santa Maria Madalena, Guapimirim e Nova Friburgo. Essa parceria deu origem à Associação Turística das Cervejarias e Cervejeiros do Estado. A ideia é que esses municípios passem a ter circuitos diferenciados que estimulem o turismo na região. Para descobrir um pouco desse atrativo, fomos conhecer duas fábricas friburguenses. E a primeira parada é em São Geraldo. Tudo começou em 2010, quando Daniel largou a advocacia e resolveu fazer cerveja de panela. Dois anos depois, junto com um amigo, montou uma indústria. Hoje, são produzidos seis tipos da cerveja, que é vendida não só na cidade, mas também para outros lugares no Brasil. Desde 2008, assim, eu entrei para o mundo de cervejas especiais, artesanais, enfim. E aí, só em 2010 que eu comecei a fazer cerveja, mas sempre gostei. Hoje aqui, a capacidade dessa fábrica, hoje da Roque Valley, é de 4 mil litros. Mas a gente está com uma expansão para março de 32 mil litros. Aqui em Friburgo, a gente tem diversos pontos, né? Devem ter mais de 40 pontos aqui em Friburgo. Aí, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Niterói, Espírito Santo, Minas Gerais, por aí. Está espalhado. Seguindo o caminho, vamos a outra fábrica. Dessa vez, no bairro Jardim, Califórnia. Localizada em um sítio, bem no meio das montanhas, esta cervejaria resgata a história friburguense, na estrutura do local e em seu nome. Surgiu a partir de um incentivo de um amigo, que convenceu o dono a fazer um curso de produção de cerveja. Tempos depois, o hobby se transformou em paixão. E atualmente, a produção já chega a 2.500 litros por mês. Começou há 10 anos atrás com um desafio, visto que o Código não gostava de cerveja. E aí ele fez e se apaixonou pela arte de produzir cerveja. E a partir daí, vieram anos de produções, de testes. E nos dois últimos anos, a gente resolveu transformar o que antes era um hobby em um negócio. A Rota Cervejeira, com certeza, veio agregar isso à nossa cidade. A divulgação não só das cervejarias e pequenos produtores que estão se iniciando, mas também da gastronomia, que é riquíssima na nossa cidade. Durante o passeio, junto aos turistas, fomos visitar as dependências da fábrica e conhecer todo o processo de produção. Ingredientes, máquinas, embalagem, até chegarmos no produto final. A degustação. Dos veteranos aos iniciantes apreciadores, a cerveja artesanal tem conquistado a todos. A experiência de uma cerveja artesanal é bem diferente. Isso que é interessante aqui. Não sabia exatamente como era o processo e o conhecimento desse processo. A gente começa a entender um pouquinho mais e a gente vê que realmente tem um diferencial da cerveja artesanal para uma cerveja industrializada. Eu sou um bebedor novo de cerveja. Eu só comecei a beber cerveja e depois começou a surgir essa cerveja nova, para mim nova, que é a cerveja artesanal. Mas a rota cervejeira não é feita só de fábricas e produção. Agora eu passo a bola para o Bernardo, que foi conhecer alguns bares da cidade, onde os amantes da cerveja se encontram para uma boa conversa e, é claro, apreciar a bebida. É isso aí, Paula. Sexta-feira é dia de deixar as preocupações de lado e tomar uma boa cerveja. Das artesanais às importadas, escura, clara, mais encorpada, existem diversas opções para todos os gostos. Tomar uma cerveja hoje é mais do que um hábito ou um lazer. É uma cultura. A primeira classificação de uma cerveja é com relação à sua fermentação, a de alta ou baixa. São os dois tipos principais. Guilherme é um apaixonado pela bebida e sempre busca aprender mais sobre o assunto. Para ele, a criação da rota é uma oportunidade única para o município e região. É um momento que o Friburgo não pode deixar escapar. É a hora que o Friburgo tem que, com o incentivo do governo municipal, as cervejarias, tem que ter uma forma de possibilitar a legalização dos cervejeiros menores, que dentro do mundo cervejeiro são os paneleiros, para que eles saiam do anonimato. Vai ser bom para o turismo de Friburgo, vai ser bom para divulgar a cultura cervejeira e vai ser bom para o turismo em geral. A regularização dos produtores está próxima com a elaboração de uma lei municipal que está mobilizando o poder público e empresários locais. O projeto prevê também um programa de incentivo às microcervejarias artesanais. Já estamos conversando com os vereadores, já estamos com a lei bem formatada, já estamos fazendo análise de impacto dessa lei. Vamos ajudar na legalização e vamos incentivar a cerveja, não só a produção, como a comercialização da cerveja. Outro caminho está em Muri. Jorge foi pioneiro na produção local. Seu restaurante possui mais de 150 rótulos que podem ser degustados em um jardim das cervejas. Jardim das cervejas, que tem aqui plantas e tal, e cercado de cervejas por todos os lados. Um ambiente sempre muito agradável, que proporciona papos descontraídos. Como eu gosto sempre de falar, a cerveja lubrifica qualquer conversa. Então, o Biergar tem isso. É um lugar onde as conversas são lubrificadas, se tornam mais interessantes e mais atraentes. Para finalizar nossa própria rota, decidimos parar num dos bares mais tradicionais de Nova Friburgo. Local de boêmios, políticos e jornalistas, é hora de conhecer, para valer, o sabor do que é feito na cidade. Bom, um chupinho gelado com bastante espuma, mas para quem pensa que o frio afasta os cervejeiros, está bem enganado, não é isso, Rivana? É, pelo contrário, o frio aquece muito mais, né? Agora é a época de inverno, é a época de tomar chupinho artesanal. E hoje é sexta-feira, dia de curtir e repel aqui. Nossa casa está sempre aberta, sempre cheia. Vamos esquentar. Isso aí, e eu vou me despedir de vocês tomando um chupinho artesanal produzido na serra. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho